Olá sorrisos, bem vindos aqui de novo ao canal. Nós aqui vamos voltar à nossa rotina normal porque as minhas férias já acabaram. Se quiseram saber como foram as minhas férias, eu tenho aqui o vídeo na descrição de como foram as minhas miniférias em Penis. Eu hoje vou-vos trazer um vídeo de pequeno almoço. Não é bem só um, mas são quatro ideias para vocês fazerem aí em casa. Ideias muito simples que vocês podem fazer de manhã. Ou então algumas ideias que vocês podem fazer no dia anterior, deixar no frigorífico e assim quando acordarem terem a papinha toda feita para vocês tomarem o vosso pequeno almoço. As férias, as minhas férias, pelo menos as minhas, não sei se vocês ainda estão de férias ou se ainda vão de férias, as minhas férias de verão já acabaram. Eu voltei à minha rotina normal. E então eu decidi fazer um vídeo de quatro ideias de pequeno almoço para vocês porque eu acho que o pequeno almoço é algo muito importante que a gente deve tomar. Mesmo quando a gente acorda e não tem fome, o que não é normal, passamos muitas horas sem comer. Por isso quando acordarem e não tiverem fome como um iogurto, ou beber um café, como fruta, qualquer coisa. Mas não saiam de casa sem tomar o vosso pequeno almoço. As ideias que eu vou mostrar são bem simples, são com ingredientes que se calhar vocês já têm em casa ou se não tiverem também podem ir ao supermercado comprar porque são coisas bem baratinhas que vocês podem terem em casa para vos ajudar a ter um pequeno almoço então mais saudável e vamos nos deixar de conversas e vamos lá então ver as minhas receitas para o pequeno almoço. Vamos começar então por cortar duas laranjas. Eu tirei a casca e cortei um bocadinho e pus então na minha lificadora. Vamos cortar também alguns morangos em cubinhos e depois de todos bem cortados vamos também juntar à laranja. Vamos usar duas colheres de sopa de iogurte grego natural e juntar um bocadinho de frutos vermelhos já congelados. Um bocadinho de mel e sumo de laranja. Vamos bater tudo na lificadora, eu tive um problema com a minha então bati com a varinha mágica e ficou tudo resolvido. Agora é só colocar num copinho para depois saborear. Vamos então fazer uma das comidas mais reconfortantes para comer logo de manhã que são umas papas de aveia maravilhosas. Vais precisar de leite, eu uso sem lactose, flocs de aveia, mel e canela e também fruta. Vamos começar por juntar os nossos flocs de aveia numa taça de cereais com o leite, misturar bem e levar ao microondas durante um minuto. Tu é que escolhes se gostas delas mais empapadas ou mais líquidas. Eu gosto das minhas assim bem empapadinhas. Depois das nossas papas de aveia prontas, vamos pôr então a nossa fruta por cima das papas com mel e canela. E assim fica pronta mais uma receita muito simples para saborear logo de manhã. Vamos então fazer a receita mais rápida deste vídeo para fazer naquelas manhãs que nós não temos tempo para nada. Vais precisar de iogurte grego natural, morangos e barras de cereais. Depois de termos todos os ingredientes, vamos então montar o nosso copo de iogurte. Começamos por colocar algumas colheres de iogurte no fundo do copo. Abrimos uma barra de cereais e vamos colocá-la então junto com o iogurte. Agora vamos colocar alguns morangos e voltar ao mesmo. Iogurte, barra de cereais e morangos. E assim sucessivamente até chegar ao topo do nosso copo. Finalizamos então com as barra de cereais e os morangos. Isto é uma receita que vocês podem fazer no dia anterior, deixar no figurífico. E então saborear logo de manhã. Vamos então para a nossa última receita que vai ser o mix de frutas. Vamos então cortar alguma fruta bem fresca como pêssego, manga, morangos e ananás. Vamos também colocar um molho de espinafras e um pouco de leite. Misturar tudo com a varinha mágica e se for preciso, juntar um bocadinho de água. Mas se a fruta for bem fresca, não é necessário juntar em água. Vamos colocar então o nosso batido de frutas e espinafres num prato fundo. E vamos decorar com alguma fruta. Eu pus alguns morangos e rodelas de maçã. Por cima da fruta também pus um bocadinho de mel. Está feita a nossa última receita do vídeo. Bem nutritiva para vocês saborearem nas vossas manhãs favoritas. Então, muito obrigada por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado destas 4 ideias para os vossos pequenos almoços. Para vocês começarem bem as vossas manhãs. Sempre muito energéticos. Para mais um dia de trabalho ou um dia de escola ou whatever vocês quiserem. Mas é sempre importante então terem um bom pequeno almoço. E era isso que eu esperava. Que vocês conseguissem ver neste vídeo os pequenos almoços simples que vocês podem fazer. E bem deliciosos. Porque há aqui coisas que eu nunca tinha experimentado e experimentei. E podem ter a certeza que todas as receitas que eu fiz aqui neste vídeo são deliciosas. Sejam-me então aqui no canal. Se ainda não subscreveram, subscrevam. Comentem aqui então qual foi a vossa receita favorita. Sigam-me também nas redes sociais. Se quiserem lá no Instagram e no Twitter. No meu blog também que deixo o link aqui na descrição. Como sempre. E mais uma vez muito obrigada por estarem aqui outra vez comigo para assistirem aos meus vídeos. Beijinhos e até à próxima.